Você teve um filho com uma pessoa muito maravilhosa, aliás, todos os dois, o Caetano também, eu conheci o Caetano há muitos anos, o Caetano foi o primeiro, o Caetano foi o primeiro, o cara que entrou no Big Brother e saiu, ele foi o primeiro a sair do Big Brother, você lembra disso? O Gaetano? É. Não. O Gaetano fez, não fez Big Brother não, naquela época nem existia, era anos 90, cara. Qual o Gaetano que você tá falando? Veloso. Porra, você tá louco, velho. Gaetano Lopes. Gaetano Lopes. Pera aí, você tá falando do Caetano, do Caetano, do modelo? Teve um outro que era um cabeleireiro. Gaetano. Gaetano. Não é o Caetano aquele que fez o Big Brother? Não, esse foi um cabeleireiro. Bonitão? Não, esse é outro. O meu foi muito antes. É, o Caetano. Confusão de Caetano aqui, bicho. É, o Moreno, eu lembro dele. Vamos, deixa esses homens de lado, vamos falar. Muda a pauta. Eu quero saber. Eu quero saber. Eles estão tirando coisa demais. Mas aqui, eu falei que eu não ia falar nada. O Sérgio gosta dessas coisas sentimentais, ele é sentimental. Não, eu tô falando porque eu tava falando do meu... Fofoca sempre com o que eu falei. Não, eu falei um momento sobre ação, né? Eu tava falando de um momento aqui, porque eu vivi com o Maurício, que eu achei muito interessante, porque era uma paixão muito louca. Eu me lembro disso. Foi na época da... Da Mery, é, da Mery. É, da Casa da Mery. A gente tinha uma casa lá em Búzio, né? A gente tinha uma casa em Búzio. Eu era amiga da Mery. Isso foi também. Foi exatamente isso mesmo. Aí foi uma noite de terror, porque eles não saíram, ficaram todo mundo se lamentando por causa de vocês. É que separação é chato, né? Há um tempo pra aquilo amenizar, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de superar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Exatamente. Então, talvez ele estivesse passando o tempo daquela... É uma ruptura sempre, né, Sérgio? Então, ninguém sai... E com filho também, não é uma coisa assim tão simples. Coisa do filho, é. Tchau, 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 tchau.